Olá, sou Fátima Mora, psicanalista integrativa e estou aqui para responder sobre regressão de memória e hipnose. O tema que nós estamos levando é regressão a vidas passadas. Eu tenho duas perguntas aqui que eu posso juntá-las. A regressão a vidas passadas mexe com a energia espiritual? É ligada a alguma religião? Não é ligada a nenhuma religião? Claro que existem terapeutas que vão ligá-los ao cardecismo. Nós da SBPI não ligamos ao cardecismo. Por quê? Porque nós usamos uma abordagem do psicanalista Jung para falarmos de arquétipos. Então, por exemplo, se você se vê sendo uma bruxa, não significa que você tenha sido uma bruxa. O arquétipo da bruxa está no seu inconsciente coletivo e você se identifica com o comportamento dado às bruxas. Então, você poderá se ver assim como uma forma de comunicação com o seu analista. Essa é a forma como a gente vê uma vida passada. Então, não tem nada a ver com religião porque religião está pautada em dogmas. E nós não fazemos uma terapia pautada em dogmas. Está pautada na ciência psicanalítica e mais visando o psicanalista Carl Gustav Jung no inconsciente dos seus arquétipos. Por isso a gente chama de vivências oníricas de arquétipos inconscientizados. Lembrando a vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube. E enviem dúvidas e sugestões que vocês tenham nos comentários abaixo, tá bom?